E ele falou dessa medida do côvido, que é essa distância aqui do braço, ó. E essa sétima mão, essa distância nossa aqui do braço, são como se fosse seis côvidos, entendeu? E o sétimo, pelo tanto, pelo tanto, a nossa mão não alcança. Então, faça até onde sua mão alcança. Mas aquilo que sua mão não alcança, deixa na mão do Senhor. Faça, porque Deus deu sabedoria pro homem. Vá sim atrás de terapias, tem que ir atrás da medicina. Mas confia no Senhor, aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Porque a gente não sabe, um filho típico também, tem todas as dificuldades de educação, de você não saber do futuro, nós não sabemos nem do nosso, né? Então, a minha palavra pra quem tem um filho especial é, Deus continua te amando, seu filho é sim um propósito do Senhor na Terra. E descubra esse propósito, não desista de você, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista do Senhor, cuide-se. Uma coisa que eu aprendi, que Deus falou pra mim, volte a se cuidar, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Quando você tem um filho especial, no começo você entra naquela loucura de querer, 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 estimular, estimular e ir atrás, tudo. E aí, muitas vezes, a gente esquece da gente mesma. E aí, esse Deus falou comigo também. Volte, mas cuidar de você, porque você só dá o que você tem. Cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, da sua vida espiritual, dos seus relacionamentos, das prioridades do Senhor, né? E eu acho que é isso, a vida, a diferença que a Bíblia fala é que no final a gente sabe a diferença do justo e do injusto, do que serve e do que não serve ao Senhor. Não estamos isentos, né? Jesus falou, no mundo, tereis aflições. Ele não deixou ninguém enganado, mas a diferença é onde você busca a sua solução, em quem você se firma. Porque na hora da tempestade, quando você está com... É aquela da casa na rocha, né? E na areia. A gente só vê que vale a... Vê assim, né? A gente já vê a diferença quando vem a tempestade. E esse fundamento a gente tem que construir, ensinar os nossos filhos que Jesus o ama, amar. Não, a Bíblia fala, eduque a criança no caminho que deve andar. Não fala assim, olha, se seu filho for especial, faz... Não, eduque, ensine, fale do amor de Deus, profetize, declara que em casa eu falo. Eu brinco, eu falo, vocês são águia. Eles mesmos falam, não, mas a gente é águia. Então, assim, usa a sua boca, leva a palavra, né? Use a sua boca para profetizar futuro de bênção. E que confie no Senhor a vida, sim, após um diagnóstico. Vão ter que ir, como se você abrisse um guarda-roupa e tivesse que mudar tudo um pouco de lugar para entender, porém, vale a pena.